Gente, agora um caso que parece história de filme. Um homem rendeu o motorista de um ônibus e o ameaçou com uma faca depois de fazer o trabalhador dirigir algumas ruas. E aí ele roubou o objeto das vítimas. Olha ali a cara do... Ah, coloca a cara do Fedorão Antônio. O ônibus do transporte coletivo para em um ponto no Jardim Liberdade. Quem embarca? Este rapaz de blusa na cabeça e óculos escuros. Ele não se trata de um passageiro, mas sim de um assaltante. Ameaçou o motorista, utilizando uma faca e um vergalhão de ferro, solicitando que ele mudasse a sua rota. O suspeito obriga o motorista do ônibus a seguir viagem até o Jardim Califórnia, em Sarandi. É neste lugar que ele aproveita para roubar os pertences da vítima. Em seguida, foge. Perceba que no momento do assalto, uma passageira está dentro do ônibus, mas não é roubada. Um cerco policial é montado para tentar prender o suspeito, que não foi encontrado. Como o celular dele foi levado, e ele tinha o aplicativo que faz o rastreio, a equipe procurou ele pela região, enquanto o sinal estava sendo transmitido, fez a busca na tentativa de localizar o autor, mas não foi possível. O caso será investigado pela Polícia Civil. Está aí a cara do homem. Está aí a cara dele, viu? Esse não gosta de trabalho. Ah, é a crise social. Crise social é você convidar esse cara para capinar. Duvido que aceite. Duvido. Duvido que aceite. Duvido que aceite. Duvido que aceite. Reportando pointes queelly.